Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, o nego é louco E aí Cante, tá por aí pai? Oi E aí meu mano? Hey bro Você contra o Nicola Walter da Silva? Porra, Nicolinhas? Grande Cante Eu queria deixar um salve pro Olinho Eu também queria deixar um salve pro Olinho, a papelada, o Azalski, tamo junto Ei Olinho, tamo junto, porra É nóis caralho E aí Nicolás, para o ímpas É caro coroa, é caro coroa, é caro coroa Quer uma guia digital? Águia digital, nossa bro Comimento é moço de água aí, na moral, na moral, na moral Momentos de crise, quer ou quer? Ah, eu não sei o que dizer nesse momento, na verdade Eu vou de Budapoker aí pro Nicolás Eu vou de coroa Fechou, fechou Deu coroa, Bob Você escolhe, Nicolás, deu coroa Grande Cante começa Boa Boa Grande Cante? Cante começa e já encheu sua bola, hein Cante? Cante, 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 Cante Bora Bora Satisfação, Nicolás, tá ligado Satisfação, meu mano Sorta lá, DJ Ah, ah, ah Nicolás, você tá gordinho, tá ligado? No caminho, seu freestyle aqui é mousse Hoje eu vou te assar e vou fazer logo um churrasco gaúcho Ê, oh Você tá ligado, mano Presta atenção que isso é hip hop Hoje você fica hip Sai dessa batalha e vai gravar seu clipe Mano, desculpa agora Saber que eu te mato É o flow dinamite Na verdade, você quer bater de frente Mas não foi inteligente Você desencaixou do beat Eu vi muito bem, Cante Ê, oh Saber que eu te mato Nicolás, volta e chega Só no estilo freestyleiro Realmente eu tô mais gordinho Eu seguindo os passos de jungle Eu ando comendo dinheiro Ê, oh Sabe muito bem Que seu freestyle aqui não é bom É o flow dinamite Que não bomba nenhum som Oh Para com isso Você tá ligado, mano Olha só aqui o cut vem E admite Você não bomba nenhum som Fala pra mim Onde você botou essa dinamite Se liga, né, mano Você tá ligado Que eu te mato agora Por isso também acabo com seu recalque Você que lança ação Oxi E deve provavelmente copiar o flow E até a cueca do krauk Não adianta você falar nada Saber que eu te mato agora Eu nunca te tema Na verdade, mano O seu estilo é emo Tu parece a tartaruga Eu fui me procurando, né, amor Oh Falou nada com nada, mano Não sou improvisado Quer falar do meu beat Mas você que tem o beat com ele E põe criticado Oh Você tá ligado, meu mano Que eu te faço preto ali agora E já te zomba Você me zomba Toma Na verdade, mano Você tá ligado O seu heavy não volto Tá ligado Que eu vou te matando Porque Nicolá volteira Se eu vou oprimir Na verdade eu não tô bombando Só matando, mano Na quebrada Fazendo os anos Mano A bomba fora do crime Seu abaca Você não se destaca Sabem que eu te mato Por isso, né, mano Você empaca E Nicolá volta e fala Paricante Ao mesmo tempo com essa placa Fazendo gol de placa Yeah Oh Presta atenção, mano Que eu extravaso Que menor fora do crime Cê só fala merda Os menor que te ouve Volta para o vaso Ei Você tá ligado, mano Presta atenção que você treme Eu rimo e você derrete Você não é o crime Você tá mais com a creme Tá ligado Que eu te mato A casa cai Porque minha rima é da rua Não é de Wi-Fi E você fala Que manda a mãe Mas o Kant está aí Não sei Eu sou melhor do que o Tai Eu não sou ele Você quer vir me enfrentar Mas você tá ligado, mano Agora se adiante Vai estar dentro Na pequena Ele é gigante Eu tô falando merda Kant, 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 Kant Uou Satisfação, caralho Tá no chat Aí embaixo, galera É só você clicar no MC Que você achou Que desenrolou mais Ô, Nicolá Bora Salve Salve meu malucante Nicolá Abaixa um pouco o seu volume Aí não tá dando pra te ouvir, mano Tá foda Tá mó gritaria Tá muito alto Tá muito alto Aí, porra Dá pra abaixar rapidão Eu tô remando e caindo do abismo Ao mesmo tempo Por isso que tá nesse Esse pique Eu tô torcendo pelo Kant Aí Tô torcendo pelo Kant Rapaziada Vota aí no Nicolas Papo do olhinho Apapelada Iozowski Apapelada Iozowski Iozasco, tá ligado Tchau Se inscreveu por dois meses Com o Prime Satisfação Tchau É nóis Já tá na semifinal, galera Pessoal tá perguntando Chegou agora Alves já é o primeiro finalista E aqui dessa decisão Vai enfrentar o Alves Daqui a pouquinho Kant atacou Nicolas respondeu 1x0 Kant Meu Deus do céu Mil votos de diferença Baltinho Vai ter que rimar, hein Pra ganhar do Kant Ai, pai Para Terminou Começa Vai que vai Kantzeira Não Não Acho que é ele que não é aqui É isso Verdade Nicolas Alves terminou Começa Vai que vai Nicolas Uuuu Yau Ok Ei, ei, ei Caralho Eita Trocou o beat Essa vocês conhecem Vai 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 Ei, ei Cante 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 Sabe que eu te bato agora de fome incessante Você quer bater de frente Mas acabo contigo Põe na rima Você é cavão E eu já sou diamante Você é melhor que o Tai Mas a rima não versa Cria coragem Faz uma disso pra mim Depois nós conversa Ou Cala a boca Nicolas Você tá ligado Meu mano Que eu tô no intuito Sério Você perde no circuito Você rima pouco Pra quem só fala muito Ei, eu não falo muito Eu faço muito Coisas que você nunca vai entender Mas depende da rima Garanto, né meu mano Agora que apenas é sorte Pra ganhar Você vai depender Quando eu bato E o mutante é fato Você tá ligado Mano, eu tenho criatividade E nunca eu Vou fazer uma disso pra você Pois eu gosto de você Gente, amigo Eu não gosto de falsidade Também não gosto de falsidade Pra mim Você é um pivete Que é fã da Ivete Você pode fazer muitas coisas Só não faz rap Ou Cala a boca, mano Você sabe que eu já tô suave Bato em você Nunca bato a nave Antes de falar merda Acompanha a base Sabe que eu vou te matando agora Porque eu vou remando o dobro Da sua velocidade Quando eu te ganhar no Speed Flow Como é que não vai ser rap E eu vou ganhar o que? Seu look antes de qualidade? Volto agora no beat de Matafato Humano Eu vou até estar ligado na improvisação Nós dois mandamos Speed Flow A diferença que eu tenho Conteúdo e dicção Falou nandaco, nandaco, nandaco O meu camarada Já pega essa levada Comigo não arruma nada Até porque seu rap Mano, sabe que é marmelada Sério, pega essa flipada Começa e não paro Sabe que o verso é raro Miro na sua cara E disparo Presta atenção que esse é o conteúdo A diferença entre nós dois É que eu rimo rápido E eles entendem tudo Entende, cara Você tá ligado, mano Que eu te mato no rap temático Mais um é dois Mas o cut mais rap é zero Garanto, né, mano Agora teoria, matemático Você quer bater de frente Mas o bagulho tá doido Eu vou acabando contigo Pois tem versatilidade Eu já fui pro nacional O que você nunca fez E mano, Speed Flow Bom, diferença da qualidade Oh, ei Sério, mano Pra mim, você é o otário Seu verso, meu mano É muito hilário Não entendi nada Do que falou Quer um dicionário? Não Cala a boca Você tá ligado, mano Presta atenção que Oh, acho que o Cante caiu, velho Mas aí Acabou a batalha, certo? Era o último verso Não dá pra voltar Ele simplesmente caiu No último verso dele Mas é isso, galera Vamos fazer a votação aí, mano Esperar o Cante voltar aí Acho que a internet caiu O Cante ainda tá aí? Não, ele caiu E aí, e aí Tá me ouvindo? Aê, voltou, voltou Caralho, irmão Cortou no último verso No último verso, brother Mas tá tranquilo E aí, Nicolás Tá me sabotando? Então, mano Tô cortando teu cílio de Wi-Fi aí Boa, mano Era a minha melhor push line, irmão Galera Tá valendo Quem ganhou o segundo round? Nicolás Walter atacou Cante respondeu Certo? Ô, mano Tem um barulho de tempestade Tô entendendo nada Não, aqui tá tranquilo Acho que voltou, então Sei lá Tá valendo, hein, gente Tá valendo Duas mil pessoas votando Galera Caralho Tem oito mil pessoas online Galera Quase nove mil pessoas Muito obrigado a todos vocês Que estão Apenas duas mil pessoas estão votando Tem muita gente de fora Galera Como faz pra votar aqui na Batalha da Aldeia? Quando a gente fala Tá valendo No chat Vai aparecer um quadro Com o nome do MC que tá participando É só você clicar, mano Simples Beleza? E temos o resultado agora Com 65% 1.375 votos Contra 35% 727 Quem levou Essa batalha foi Cante MC É nóis Tamo junto, Cante E aí, irmão Tô ouvindo nada O Cante, você Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo E aí, o que aconteceu? Ah, acho que você tinha caído mesmo Sua internet, brother Não, a internet aqui, irmão Aqui é 150 milhões de megas Aqui é 4G Eu acho que é um aplicativo, irmão Tá rolando alguma discórdia nesse discórdia Pode ser, irmão Faz aí Satisfação, Cante Dá uma boa notícia pra mim aí Dá uma boa notícia aí, irmão Cante Rimou muito Pô O Cante Caiu a papelada aqui Rimou muito, cara Pena que eu não vi E aí, e aí É nóis ali, irmão Tô ansioso Ganhei essa porra Ganhou, cara Ganhou, cara Já não sei, velho Ô, louco Obrigado aí Por todo mundo que acreditou em mim Até o final Valeu, valeu Nicolás É nóis, Nicolás Tamo junto Não deu Mas vamos aumentando no ranking Que esse é o que terá Tamo junto É nóis É isso Falou, Nicolinhas Torce por mim aí, hein Tá ligado Pouco tempo Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita Junta a gente sempre Tá em orbita Mina, eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita